Nós vamos conversar agora com o vereador eleito aqui em Campo Morão, na sua primeira candidatura, o professor Geraldo. O professor Geraldo, o senhor já é filho de um ex-vereador e agora na sua primeira candidatura está eleito. Como é que o senhor está se assistindo nesse momento? Olha, a maior conquista que nós tivemos foi o direito de poder trabalhar pela nossa comunidade por Campo Morão. O que nós vamos colocar para toda a população, muito trabalho. Nós estamos aqui com o Danilo, que é o presidente do nosso partido, o MDB. Nós fizemos uma campanha muito bonita, desenvolvemos todos os pontos principais de uma campanha, atingindo a nossa população, principalmente do Lar Paraná, Coapar. E eu quero muito agradecer esse carinho que a população me recebeu no calçadão, ali da Kennedy, nas casas, nas ruas. Muito obrigado por esse carinho. Agradeço demais. Obrigado. Obrigado.